Qualquer coisa além disso exige confiança. Ah, você sabe muito bem que o Kratos não é a causa do seu sofrimento. Os dois têm uma parcela de culpa no meu sofrimento. Aê, que tal um enigma pra aliviar o clima? O que é que corre sem pernas? Que fácil, um rio. Esperava mais de você, Brock. Você vai ver só, espetalhão. Por aqui. Ah, não. Há algo errado. O meu feitiço. Ele está sumindo. O Fimbul Winter faz dessas. Não entendem. Serei a arrancada do reino. E o que faremos? Algo que eu tentava evitar. Eu não tenho muita escolha. Falk! Então vamos. Você podia contornar a maldição do Odin esse tempo todo. Não. Descobri quando liberaram a viagem entre reinos. E não é uma solução. Essa forma tem muitas limitações. O Fimbul Winter faz... Caramba! Cuidado onde pisam. As plantas ficam mais agressivas com a umidade. E o clube! Você pode pôr comigo. Até mais. Ouide ogo. A 2A é ouide! A. A durante. Fale! eu conheço esse mercado as vilas faziam comércio aqui porque nunca reconstruíram ae o ae ae coitado atrás de você ae O que foi? Quer falar alguma coisa? Isso faz o coração bater forte. Ah, eu esqueci o quanto eu gosto de limpar sujeira. Pra onde será que todo mundo foi? Devem ter se retirado. Esconderam-se na floresta e cobriram os rastros com magia. Não há como saber quantos restaram, nem como chegar até eles. Os Aizir detonaram esse lugar inteiro, hein? E tudo graças ao Mimir. Eu nunca quis guerra contra os Vanir. Eu queria canjar o casamento pra acabar com ela. E que sucesso foi? Obviamente a paz foi tão desastrosa quanto o casamento. Invadiram de novo? Quando eu fui exilada? É isso aí, hein? Não, eu vou ficar muito bem. Eu vou ficar mais desastrosa quanto o casamento fazem. Vim aqui, eu faço brincadeira. Eu vou ficar bem. Eu vou ficar muito bem. Vim aqui! Porque eu faço isso aí. Eu vou ficar bem assim. Eu vou ficar assim. Eu vou ficar bem assim para a cidade. Eu vou ficar bem assim. O que é isso? O mercado é... E deixaram várias coisas pra trás. Uma pena deixar tudo pegando pó. É um jeito de interpretar. O que é isso? Acho que se você der mais uma olhada vai ter mais algum escolho. O que é isso? 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 O que é isso?